Israel atacou o Irã na madrugada de hoje. O ataque se encerrou no início do nascer do sol. Israel diz que alcançou os seus objetivos da operação Dias de Arrependimento. O ataque israelense ao solo iraniano, em três províncias, três regiões do Irã, foi planejado durante muitos anos e muito tempo. Eu vou fazer uma análise com vocês rápida e objetiva, diante dos comentários que vi nas postagens que fiz nas redes sociais. E aqui com vocês vai uma análise um pouquinho mais ampla e a minha opinião ponto a ponto. Então vamos lá. O ataque israelense envolveu um conjunto de estratégias e de preparação há muito tempo. Mas começo dizendo para vocês que as mãos de Israel foram amarradas pelo governo norte-americano por causa da eleição e devido ao acordo de Israel com os Estados Unidos, em que o mesmo forneceu a Israel um sistema de defesa aéreo mais aprimorado. Então ficou claro na operação de hoje na madrugada, do ataque israelense ao solo iraniano, que foi um ataque coreografado. Israel mostrou que o selo foi rompido. Ou seja, havia no ar uma expectativa muito temerosa do início da Terceira Guerra Mundial se os dois estados se atacassem diretamente. Porque o Irã sempre joga com seus jogadores de proxy, guerra de procuração. O que é isso? O que eu quero dizer? O Irã sempre utilizou milícias, grupos extremistas para atacar Israel. Hamas, Hezbollah, os Joutis do Iêmi, etc. E agora nós estamos vendo que desde o início do mês, naquela resposta iraniana, dada a eliminação de cabeças do Hamas, cabeças do Hezbollah, que Israel eliminou através da inteligência, o Irã respondeu com mísseis, com seus mísseis, cerca de 180, algumas fontes dizem 200 mísseis a Israel. Danos a estruturas, caiu em vários lugares, sem um objetivo, sem um ataque semelhante ao que Israel fez, a infraestrutura militar iraniana, o Irã atacou a torta e a direita. E aí Israel prometeu uma resposta que faria o Irã derreter. Não foi o que aconteceu na madrugada de hoje. O ataque israelense foi coreografado, mostrando que agora o medo que havia de uma resposta, perdão, uma resposta israelense ao Irã, um ataque do Irã a Israel, levaria a região para uma escalada complexa, portanto, Terceira Guerra Mundial, isso não aconteceu. Porém, um outro medo surge. Se os ataques estão sendo coreografados, mostra para a gente que essa guerra, esses ataques iranianos a solo israelense, ataques israelenses a solo israeliano, vão se arrastar durante um bom tempo. Concorda comigo? É a expressão da geopolítica que o selo foi rompido. Ou seja, aquele medo de que um ataque de Israel ao Irã diretamente, o ataque do Irã diretamente a Israel levaria a uma guerra complexa, arrastaria o mundo para a Terceira Guerra Mundial, parece que não vai acontecer. Estamos vendo, então, os aspectos, contornos diferentes de uma guerra fria no Oriente Médio, e ela está mudando seus contornos, certo? Então, o ataque de ontem, vocês viram por vídeos que o sistema de defesa iraniano funcionou. Israel atacou através dos seus caças, F-35, ao mesmo tempo que Israel disparava contra alvos do Hezbollah, na mesma madrugada, alvos dos Hutis, na mesma madrugada, Israel focou em três ondas de ataques, ataques estratégicos contra o Irã. Primeiro, Israel enviou drones. E vocês viram o sistema de defesa iraniano destruindo os drones israelenses. Ou seja, material não muito caro, não muito pesado. Israel testando a defesa iraniana na primeira onda. Foram três ondas. A segunda onda foram mísseis israelenses. Lembrando que este tipo de ataque é muito complexo, porque estamos falando de 1.600, 1.800, se não falha a minha memória, quilômetros de distância. Então, Israel se mostrou eficaz em um ataque de longo alcance ao Irã. Agora, o dano efetivo é que Israel está reclamando essa glória e o Irã está minimizando, dizendo que não aconteceu nada além de dois militares que tiveram baixa, que se foram, dois militares do Irã que se foram e uma pequena indústria bélica iraniana que também foi alvejada. Israel, então, ele fracionou isso em três ondas. Primeiro os drones, depois os mísseis e os caças. O que Israel diz que provocou de dano ao Irã? Infraestrutura militar. Israel buscou atacar bases militares iranianas em três províncias especificamente. Na própria Teherã, Cusistão e Ilã. Foram os três lugares que Israel procurou atacar. Israel não alvejou nenhuma região com civis, etc. Tanto que as pessoas, eu vi vários vídeos, os moradores de Teherã filmando o sistema de defesa iraniano, destruindo os drones israelenses. Mas no entorno você conseguia ver alguns impactos, algumas poucas explosões. Então este foi longe de ser aquele ataque poderosíssimo que destruiria o Irã, que acabaria com os centros de petróleo iraniano, que acabaria com os centros de refinamento de urânio do Irã, sua capacidade de se tornar nuclear. Foi muito longe disso. E eu falei com vocês que foi coreografado porque horas antes de Israel atacar o Irã, a Rússia avisou o Irã, a inteligência russa corroborou com o Irã. Horas antes de Israel atacar o Irã, portais árabes já noticiavam ao Irã e noticiavam em árabe que haveria um ataque israelense ao Irã. Então esse ataque foi coreografado. Esse ataque mostrou muito mais a capacidade dos Estados Unidos em negociar com Israel e fazer com que Israel fique na frente Gaza e está na frente Líbano do que de fato inaugure uma guerra ampla levando o mundo à terceira grande guerra mundial. Mas fica claro que o Irã utilizou o sistema de defesa aéreo mais sofisticado, como o S-300 que ele adquiriu na Rússia. Há quem diga que o S-400 também estava ali atuando na defesa iraniana. Então mostra para a gente, por favor assista ao vídeo de ontem em que falei sobre isso. Eu mostrei para vocês como nós estamos em um novo aspecto de uma guerra fria e agora o mundo está dividido em dois grandes eixos novamente. O sul, do sul global e o norte global. O interessante, só para a gente finalizar essa história aqui, o interessante é que neste ataque de ontem mostra que o Irã pode responder. As nações que antes normalizaram com Israel, estavam prestes a normalizar com Israel, no caso a Arábia Saudita, e as que normalizaram, Oman, Emirados Árabes Unidos, condenaram o ataque israelense. O Irã fez um trabalho diplomático com o apoio da China e da Rússia, trazendo para esse eixo, esse sul global, os países do BRICS, que agora estão no BRICS, ou que estão aspirantes aos BRICS, se reuniram estrategicamente para condenar Israel. Qatar não faz parte do BRICS, é óbvio, mas está neste eixo, condenou Israel, Arábia Saudita condenou o ataque de Israel até ir ontem, Emirados Árabes Unidos, Oman e por aí vai. Então, essas nações, além de Egito, correto, e outros, na Jordânia, estão dando declarações com uma leve crítica a Israel. Agora, o Irã diz que tem o direito legítimo de atacar a nação israelense. Os senhores da guerra amaram a resposta israelense, como estão amando isso tudo, e parece que esses conflitos, ou estes ataques, serão mais frequentes, com doses controladas, ataques limitados. É o que parece. Ou Israel testou a defesa iraniana, o sistema de defesa russo que está no Irã, e viu ontem, e Israel já sabe o que esperar. É óbvio que o governo israelense, as IDF, estão dizendo que os seus objetivos da operação Dias de Arrependimento foram alcançados, que a destruição de fabricação de mísseis, bases militares, etc., e o Irã está minimizando. Eu vi um ataque bem coreografado, e a mão dos Estados Unidos, por causa da eleição, segurando a coisa para não degringolar. Ok? Eu vou parar por aqui e volto depois. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.